Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo tá um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, está bem em tempo real. Porque nós vamos mostrar pra vocês como é balneário em véspera de feriado. Essa fila enorme que vocês estão vendo aí, é pra entrar no bondinho do Parque Unipraias. E aí, desse lado, é o barco pirata, que também está com uma boa fila aí fora. Essa fila aqui do lado, ela está virando o quarteirão, porque a entrada pro bondinho é bem ali do outro lado. E outra novidade, é essa voz nova no canal. Eu geralmente costumava ficar nos bastidores, mas agora minha voz vai aparecer de vez em quando aqui pra vocês. Se vocês olharem ali, ó, à esquerda, é onde é a entrada do bondinho. Então, aquela fila tá desde lá de trás até aqui na frente. Olha o tanto, o tanto de gente que tem. E aí, você topa vir em épocas de feriado ou prefere vir em outras épocas? E aí, do outro lado, tem o deck da Barra Sul também. É um mirante que tá bem cheinho. Aqui na Barra Sul, costuma mesmo estar mais cheio, porque tem partes bem turísticas aqui. Mas em épocas de feriado, é bem mais. E esse bondinho que nós vimos, ele vai até lá em cima um parque, que se chama Parque Unipraias. E ele desce pra uma praia que se chama Praia das Laranjeiras. Então, por isso, está bem movimentado. É algo bem legal de se fazer um passeio que tem que ser incluso quando você vier pra poder passear pra cá. E essa voz nova que vocês viram hoje aqui é do meu marido. Ele sempre fica editando, mas hoje nós vamos fazer uma conversa aqui, bem em tempo real no carro. Por isso, esse vídeo não está com tantas edições. Depois reparem nos nossos vídeos e nos digam. Vocês preferem com edição ou assim, mais livre, pra vocês verem realmente como está em tempo real? Uma coisa que ainda fica difícil de acostumar é olhar pra esses dois cenários aí. O tanto de prédio junto com esse marzão maravilhoso aí na frente. Claro, a gente mudou pra cá há pouco tempo, né? Mas é legal a gente estar apresentando isso pra vocês porque é uma visão diferente, né? Uma visão ainda turística, por assim dizer, da nossa parte. Então, a gente apresenta com toda aquela empolgação que quando a pessoa vem a primeira vez e vê, tem. É verdade. E normalmente quem mora aqui já se acostuma, né? Com o tempo a gente vai se acostumando, mas não deixa de ser lindo. E sempre tem uma paisagem bem diferente. A gente gosta bastante de vir no nascer do sol pra cá. Porque é um horário que está vazio. E também com paisagens incríveis. Todo dia tem um nascer do sol mais lindo do que o outro. É verdade. Já o pôr do sol é do lado dos prédios. Mas tem lugares aqui bem específicos que dá pra ver um pôr do sol lindo também. Não aqui na praia. Mas a gente vai mostrar nos próximos vídeos onde é esse lugarzinho especial. E aqui a gente começa a ver já toda a obra que está tão famosa aqui em Balneário, que é o alargamento da faixa de areia. Sim. Esse trabalho do alargamento da praia está sendo feito 24 horas por dia. Aqui dia a dia o cenário muda. E tem muita gente que vem ver como está ficando esse processo. E a intenção é de fazer uma média de 100 metros de comprimento por dia. Esse alargamento, né? Essa é uma obra do Jaime Lerner, que é um arquiteto e urbanista. E ele fez um master plan, né? Um projeto pra Balneário inteirinha. E que projeto? Você sabe quanto que vai custar esse trabalho todo aí? Quanto? Prepare-se. 67 milhões. Milhões. Pouquinho, né? Bem pouquinho. Esse projeto, ele está previsto pra ficar pronto pra cidade inteira nos próximos 30 anos. Então vai levar um bom tempo aí. Mas a gente já vê que na praia, em Balneário, até o fim de outubro, para o começo de novembro, já vai estar pronto. Então quando você vier no verão, já vai estar outra praia aqui. Muita gente fica preocupada com os impactos ambientais, né? Sim, por exemplo. Pegar conchas na praia até semana passada estava sendo a nova atração de Balneário. Por quê? A areia que é trazida pra cá pela Draga, ela está a 15 quilômetros daqui. E estava sendo pega cerca de 33 metros abaixo. Então quando essa areia chegava aqui, vinha com muita concha. E conchas bem diferentes. E tem pessoas que estavam preocupadas com o impacto ambiental que isso poderia trazer. Mas a Secretaria do Meio Ambiente, ela está monitorando o aparecimento das conchas trazidas pela Draga. Então, falaram que essas conchas, elas estão vazias e não vai causar grande impacto ambiental. Mas aí, né? Isso nós vamos ver com o tempo. Exatamente. E tem muita gente falando, pelo menos vendo as imagens aí, de que a areia, ela está muito escura. E tem uma razão, né? Pra essa areia estar muito escura. Porque essa areia está molhada, né? É. Então com o tempo, isso vai mudar e ela vai clarear. A gente já vê em alguns lugares que ela está mais clara. E outra curiosidade é que eu falei que a areia estava sendo pega a 33 metros de profundidade. Mas agora será 41 metros de profundidade. Isso significa que a areia virá mais fina. É um benefício também. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. É mesmo. E também eu tinha dito que o objetivo deles é aumentar de 100 em 100 metros, né? Essa faixa de areia por dia. Porque o objetivo deles é fazerem com que a extensão da faixa de areia seja de mais ou menos 70, 75 metros. Com a maré alta. Grande diferença. Porque a gente tem cerca de 25 metros, né? É. Então imagina só, geralmente assim, quando vem muitas pessoas para balneário, superlota a praia. E aí fica bem complicado de ficar ali na areia e tomar aquele banho de sol. Além disso, o que dificulta muito as pessoas de tomar um banho de sol é a sombra dos prédios, né? É, tem bastante gente que reclama disso aqui. Muitos moradores reclamam disso. E aí alguns se perguntaram, será que o objetivo de ter feito todo esse projeto de alargamento da faixa de areia foi por causa da sombra dos prédios? E a resposta é não. Não, não foi esse o objetivo. Na verdade, a preocupação principal foi com a infraestrutura. Ou seja, vai proteger a orla contra o avanço das marés, né? Além disso, eles planejam muitos benefícios aí, muitos espaços para os moradores, para os turistas, né? E você, concorda com essa obra ou discorda? Porque tem bastante opiniões diferentes. Tem gente que está amando esse novo projeto e tem gente que está odiando esse novo projeto por vários motivos. Dá para ver aí que eles estão trabalhando a todo vapor. E é claro que toda essa obra vai impactar diretamente no preço dos imóveis, né? Já não são baratos, mas a estimativa é de um aumento de cerca de 10%. 10% é muita coisa. Para a gente, 10% faz muita diferença. E para você? Se a comida aumenta 10%, a gente já fica assim. Imagina um imóvel de milhões e milhões de reais, né? É verdade. E outra coisa que não acontece em todos os lugares. Quando as pessoas querem passar na faixa, todos os carros param mesmo. Que não tenha um farol, né? Um sinal ali para pararem. Isso é bem legal. Às vezes dá um susto. Dá. Porque a pessoa quer passar e os carros param com tudo. Liga o pisca alerta e você tem que estar ali. Ligeiro. Senão, pode causar um acidentezinho, né? É verdade. Já levei uns sustos assim. Olha só a obra como está, gente. É muita máquina. 24 horas por dia, trabalho, trabalho, trabalho. A expectativa é que encerrem mesmo no prazo planejado, né? Sim. E sobre nós, que a gente ainda não falou muito aqui nesse canal. Mas nós fomos casados há dois anos. E nós gostamos muito de viajar. Gostamos demais. Já fomos para alguns lugares bem legais. E nós decidimos fazer esse canal justamente porque, além de gostar de viajar, nós gostamos de pesquisar sobre os lugares, sobre as coisas. Então, nós decidimos usar as nossas pesquisas aqui nesse canal e compartilhá-las também. E quando a gente pesquisa bem sobre como fazer uma viagem, a gente consegue aproveitar muito bem o lugar. A gente consegue economizar também, né? E deixar essas memórias todas registradas. Também um outro motivo do porquê a gente está fazendo esse canal, né? E nós vamos dar uma aceleradinha agora, porque essa parte está com bastante trânsito. Como nós falamos, é véspera de feriado, né? Então, está bem explicado. E aqui também, as pessoas não costumam ter pressa para andar nesse lugar. Afinal, com essa vista, não dá nem para ter pressa, né? E o limite da via também é baixo. Então, é normal ter esse trânsito, até mesmo em dias de semana. E essa vibe também nessa avenida, ela é muito gostosa, né? Porque, olha só o tanto de coisas que tem para se fazer. As pessoas gostam muito de se exercitar, de andar de bike, de correr, de só ficar aí para apreciar. Muita gente também na praia gosta de jogar vôlei, praticar exercícios. Mas, naqueles equipamentos que tem na praia, dá para fazer vários exercícios. É, tem bastante gente que pratica exercício aqui. Esse é um lugar que as pessoas costumam vir de ônibus ou avião e ficarem hospedadas nessa região. Porque essa região tem praia, tem restaurantes, tem shopping, tem muita coisa legal para se fazer e dá para fazer a pé. Então, é uma região muito boa. Mas, em contrapartida, também é um lugar bem cheio. Existem outras praias aqui na região que são tão bonitas quanto e são bem mais vazias. Então, quando você está de carro ou vai para algum lugar de Uber, acaba compensando porque você pega praias bem mais vazias. E nós viemos lá da Barra Sul e estamos indo para a Barra Norte. E na Barra Norte também tem bastante coisas para fazer, como a Roda Gigante, a Estrada da Rainha para tirar foto e as outras praias que existem na região. E tem vídeos aqui no canal que falam mais sobre elas. E vai ter muito mais ainda falando sobre outras praias aqui da região. Então, vocês preferem que tipo de vídeo? Contem aqui para a gente saber se vocês estão gostando desse vídeo diferente de hoje. E muita gente que vem para Balneário imagina que Balneário é só essa vista, né? De prédio com praia. É só praia. Talvez a Roda Gigante. Talvez até mesmo alguns conheçam o Morro do Careca. Mas, nas nossas pesquisas, a gente descobriu que Balneário tem muita coisa a oferecer. Tem o Parque do Unipraias, tem o Aquário, tem o Zoológico, tem o Museu do Carro e muitas outras coisas que a gente pretende mostrar para vocês aqui no canal. Agora a gente vai deixar vocês curtindo um pouco esse cenário de praia, sem aquele monte de areia na frente, para vocês terem uma noção de como que é a vibe dessa Balneário, dessa praia central, é a Avenida Atlântica que tanta gente diz. E aí, pra você tá cheia ou não tá? Pra gente tá bastante. É incrível como se a gente for em algumas praias que tem aqui na região mesmo, estão vazias nesse exato momento. Porque essa praia daqui, a praia central, ela é sempre bem cheia porque tem muitas coisas turísticas aqui. Mas em outras praias está bem vazio. Então, dá pra gente ver o quanto o pessoal gosta mesmo desse lugarzinho. Vocês preferem cenários com praia ou cenários com verdes? Ou montanhas? Cidades? Cada pessoa gosta de um tipo de cenário, né? Onde você se vê morando e qual é o lugar que você se vê passeando mais. E se sintam com a gente aqui dentro do carro nesse passeio. E vão curtindo aí o passeio pela praia, até a gente chegar lá na Barra Norte. Vamos até aumentar o som. Tchau. 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 E vocês perceberam que existe lugares pra comer pra todos os gostos e bolsos, né? Esses tem os fast foods e também os restaurantes chiquérrimos. Então, você pode escolher aqui tranquilamente o que você quer. Tenho certeza que tem alguma coisa que você goste de comer por aqui. Tem muito restaurante nessa avenida inteira. E aqui dá pra gente ver a diferença também da quantidade de pessoas. Porque lá na Barra Sul a gente começou o vídeo com uma super lotação. E aqui ainda está cheia, mas nem se compara como está lá na Barra Sul, né? Deu pra ter uma noção de como funciona aqui nas partes bem turísticas. E aí, chegando lá na Barra Norte, vocês vão ver como vai estar também. Nós vamos ver juntos, né? E logo, logo nós já estamos lá. Já dá pra ver a roda gigante daqui. Conseguem ver? E bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E aqui nós estamos já na Barra Norte. Nós passeamos lá da Barra Sul. Vocês conheceram a parte central de Balneário. E agora estamos na Barra Norte. Rumo ali à Roda Gigante. Vocês perceberam que não falta coisas para fazer, né? É muita diversidade aqui. E é um lugar que vive bastante do turismo. Boa parte da cidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de colocar o seu gostei aqui e de comentar também para nós sabermos se vocês gostam desse tipo de vídeo de notícias em tempo real. Para acompanharem de caso o que está acontecendo aqui. Ou se vocês não são tão chegados a esse tipo de vídeo. Contem aqui que é bem importante para a gente saber do que vocês realmente gostam. E se vocês tiverem alguma sugestão do que nós podemos fazer, do que nós podemos mostrar e falar aqui. Contem também aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber. E mais uma coisinha. Vocês gostaram da voz nova que apareceu aqui no canal? Querem ela mais vezes aqui? Ou não? Falem também. E chegamos aqui pertinho da Roda Gigante, dessa queridinha, desse ponto turístico aqui de Balneário. E tem vários vídeos dessa região norte aqui no canal. Então saindo desse vídeo já corre lá para maratonar e conhecer mais a fundo desse lugar. Porque tem muita informação bacana nesses vídeos. E esse foi mais um vídeo que você... Pesquisou para turistar. E... Tchau!